Bom dia família, vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem com o Ivan Hoje eu acordei cedo aí, já coloquei esse kit pesado aí Boné da Lacoste, meu Juliette, minha camisa da Tommy Vem com o Ivan, vem com o Ivan, sabe por que? Hoje é aniversário de São Paulo, parceiro E hoje eu vou curtir aquele funk da hora Lá na Zona Leste, Itaquera Pesadão pra curtir o show, aniversário de São Paulo Vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem com o Ivan Tá sem kit, vem com o Ivan, vem com o Ivan